A CIDADE NO BRASIL Tu acordaste e reparaste que deixaste de ser um desastre E com isso muita gente Quis ver-te em baixo Fazer só teu tacho Forçar um encaixe em duas peças diferentes Sempre foste habitante do oposto A fraqueza, a doença, o alvo do gozo O interesse em pessoa é ignorado Pois o rosto ao ser fosco Não deixava ver com transparência E sofrias com isso Sentias que o edifício Por ser diferente por fora e por dentro Não se enquadrava nesse quarteirão de cópias Sem fundações resistentes E agora vê-las a ruir Uma a uma ou a ficar esquecidas Ou emparedadas Enquanto aumentas um andar Seu bicho como Augusto Fri em Agosto O rio que se pôs a subir Seu bicho como Augusto Fri em Agosto O rio que se pôs a subir Seu bicho como Augusto Fri em Agosto É engraçado como somos todos cegos Ou nos fazemos do sexo Tememos relações frágeis Relações instáveis Mas só nos encustamos às fáceis Já não há cola que chegue Para consertar corações Ou mais linha para costas tapadas Com mil costuras E os ouvidos ficam cheios de mentiras E juras no fim Quase não sabes com quem contar Para te apoiar Guiar nesse pomar de sonhos E é aí que decides Passar a morar sozinho Nesse pomar Sobre ninhos que vão voar para longe E um dia Quando tu voltares Vinda há do amor Com todos esses ares Vais ver que encurajaste Bailes que deram mais desses pares Por isso não pares de ser O bicho como agosto Fria em agosto O rio que se pôs a subir Seu bicho como agosto Fria em agosto O rio que se pôs a subir Seu bicho como agosto Fria em agosto O rio que se pôs a subir Seu bicho como agosto Fria em agosto O rio que se pôs a subir A CIDADE NO BRASIL